Sejam bem-vindos a Mura Baby, mamãe, aqui é o shopping do seu bebê, você faz seu enxoval completinho, a loja tá limpa, higienizada, segue todas as normas de segurança pra te receber muito bem, estacionamento na porta e quanto mais você gasta, mais você ganha. Gastou 3 mil reais, 100 reais de bônus, gastou 5 mil reais, 200 reais de bônus, gastou 10 mil reais, 500 reais de bônus e tem saída maternidade, kit berço, pros meninos, pras meninas, uma variedade enorme e muito mais. E nesse andar você vai encontrar bebê conforto, tem cadeira pro carro, tem as banheiras, os chiqueiros, os cadeirões e o paredão aqui, gente, com a maior variedade de bolsas pra sair da maternidade e claro, showroom de carrinhos, você tem muitas opções nacionais e importados, puricultura leve e pesada, é o shopping do bebê. Olha que luxo de quarto como esse, tem dezenas aqui na Mura Baby, o convite tá feito, toda a parte de decoração você encontra aqui também, com as melhores marcas moveleiras, tem projetista aqui que vai idealizar o seu projeto, traga a sua planta, também vai personalizar o seu enxoval do jeitinho que você sempre quis, eu tô aqui na Alameda dos Maracatins 1023, atrás do Shopping Virapuera e tem no Brás Maria Marcolina 118.